Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de resenha sobre esses batons aqui, ó, lindos, que são os líquidos da Payot. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os batons líquidos que eu recebi da Payot, tá? Eu recebi cinco cores e agora vocês vão ver mais de pertinho cada uma delas. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é a Boca Chic. Ela é um tom de nude, bem clarinho, bem clarinho mesmo, quase que pro meu tom de pele eu acho que não fica tão legal, mas ainda fica, eu gostei bastante da cor. E ele é um nude puxado pro rosinha, ele tem um fundo mais rosinha, mais acinzentado, assim, então eu achei muito, muito linda essa cor. A segunda cor que eu vou mostrar pra vocês é a Rosa Miss, que é essa cor aqui, ó, que é essa cor aqui, que é um rosa muito lindo, gente. É um rosa, ele fica bem destacado, assim, nos lábios, eu achei. Esse daqui eu achei que ele manchou um pouco na hora de passar, eu tive que fazer mais uma camadinha pra ele ficar exatamente da cor que tá aqui na embalagem, né? Mas, gente, o resultado é lindo, né? É um rosa super fofo pra gente usar aí no dia a dia. A terceira cor, gente, é um roxo bem aberto, bem claro, lindo agora pro inverno, né? Um tom bem frio, assim, pra quem gosta daquele bocão colorido, né? Com certeza essa cor é super, super pedida. Ela foi bem fácil de aplicar, eu achei. Ficou bem da corzinha que tá na embalagem mesmo. Dá pra você fazer uma segunda camada, se você quiser, pra ela ficar mais forte, que ela não vai manchar, tá? A quarta cor que eu vou mostrar pra vocês chama Uva Doce. É roxo, puxado pro vinho, assim, bem vinho. Eu amo esse tipo de cor, gente, amo. Agora, pro outono e inverno, é tudo de bom. Só que, quando eu apliquei ela nos lábios, ela não ficou exatamente dessa cor que tá aqui, sabe? Ela ficou um pouco mais clara, mas não deixou de ser bonita, né? Ela é super linda, mas se ela tivesse ficado dessa cor aqui, eu ia gostar mais ainda, né? Mas eu amei e já uso pra caramba essa cor também. E a última cor, gente, que é a cor desejo, né? Olha isso, olha isso, que coisa mais linda. É um batom muito tapete vermelho, assim, né? Que é essa daqui, ó, que chama Vermelho Rock. Ele é um vermelho muito aberto, como vocês estão vendo nos meus lábios. E também mais de pertinho. É um vermelho bem vivo mesmo. Ele chega até ser meio cereja, sabe? Ele não é aquele vermelho sangue. Ele é um vermelho mais cereja, que é o que eu gosto mais, na verdade, né? O vermelho muito sangue é uma cor que eu não gosto muito. Mas essa cor, gente, eu achei que ficou linda. Eu até quis pôr uma roupa mais neutra hoje. Tô toda de preto, assim. Pra vocês conseguirem ver mesmo esses batons de perto. Porque ele é muito, muito lindo, tá? O que eu achei deles, gente? Eles são bem sequinhos, tá? Bem sequinhos mesmo. Pra quem gosta, né? Desses batons mates bem secos. Se você não tiver com a boca hidratada, pode ser que ele craquele um pouco, tá? Esses dias eu testei. E a minha boca tava um pouco ressecada. Então, ele secou mais ainda. Porque ele é bem seco mesmo. Então, sim. Boca hidratada. Passa um lip balm um tempinho antes de aplicar o batom, né? Se você aplicar o batom por cima do lip balm, ele não vai pegar muito bem. Então, aplica antes. Aplica durante a noite, né? Dorme com ele, assim. Pra você ficar com o lábio bem hidratado. Que aí vai ficar ótimo, tá? Ele fica muito sequinho. Não transferem, ó. Não transferem. Isso é uma coisa muito legal. Mas é claro, né, gente? Como todos os batons líquidos. Se você comer, se você beber. Coisa parecida. Com certeza ele vai começar a sair aqui no meio. E aí você vai ter que retocar. No meu caso, depois de um tempo que eu fico retocando, né? Geralmente eu uso esses batons no trabalho. Então, eu fico oito horas trabalhando. Eu vou retocando. Depois do almoço. Depois do café, etc. Então, no fim da tarde ele já tá bem craqueladinho, tá? Não fica mais bonitão. Assim como ele tá aqui agora. Mas, gente. É porque, né? São muitas horas pra usar o bichinho. O certo mesmo seria a gente tirar e passar novamente. Aí ele ficaria ótimo, né? Ótimo, ótimo. Mas, no geral, gente. Eu achei... Eles prometem longa duração. Achei que eles têm, sim. Uma longa duração. Até por eles serem sequinhos, né? Tem esse detalhe da comida e da bebida aí. Que todo mundo já sabe. Vários batons acontecem isso, né? Então, não é nenhuma novidade pra gente. E as cores são bem bonitas. Essa rosa aqui mesmo. Que é um pouquinho mais difícil de aplicar. Como eu falei pra vocês, né? E como vocês puderam ver aí no vídeo. Ela é um pouquinho mais difícil de passar. Mas, ela fica super linda também. E, gente. Esse vermelho aqui foi o que eu mais amei, né? Olha só que coisa mais linda. A média de valor desses batons é de 20 a 25 reais, tá? Pelo que eu andei pesquisando. Então, é a média dos batons nacionais que a gente tem aí disponíveis no mercado, né? Não é nada mais barato ou mais caro. E, gente. São ótimos, tá? Eu gostei. Estão super aprovados, né? Tem esses detalhezinhos que eu falei pra vocês, mas aí você que tem que ver, né? O que te incomoda, o que não te incomoda. Pra mim, gente. Não incomodou, tá? Eu uso ele bastante. E eu acho o efeito dele super bonito também, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Mais pedidos de resenhas, vocês deixem aqui abaixo pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, tá? Dá bastante like, compartilha. Se inscreva aqui no canal pra você ficar por dentro dos outros vídeos. Tem várias resenhas vindo por aí, tá bom? E me siga lá nas redes sociais que eu vou deixar todas aqui abaixo no box de informações. Um super beijo e até o próximo vídeo.